Vem pra cá com o UD agora, porque é o seguinte, a minha querida Kelly Martins já tá chegando por aqui. Kelly, tudo bem? Olá, UD, tudo bem? Como você tá? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Tô muito bem. Que bom, que bom. Inclusive agora nós vamos dar uma notícia muito boa, uma notícia positiva. Olha, o compromisso da Kelly aqui é sempre que puder trazer notícias boas. Afinal de contas, a gente tem que deixar o dia das pessoas em casa também um pouco mais leve. A gente tenta. Bom, atenção você então que tá buscando recolocação no mercado de trabalho. Presta atenção no recado da Kelly, viu? Exatamente, Rúdia. É uma grande oportunidade, porque a Suzano abriu pré-cadastro para a contratação de pessoas que queiram trabalhar na construção da fábrica de ribas do Rio Pardo. E abriu também inscrições para 250 vagas para 4 cursos de formação e pré-cadastro também. Tem esse objetivo então de reforçar o banco de talentos da empresa para futuras oportunidades de emprego, tanto na unidade como também em fornecedoras da obra. Além, é claro, da qualificação profissional ofertadas no município. E essas inscrições, elas podem ser feitas no site da empresa ou nos escritórios da unidade que fica em Ribas do Rio Pardo e também em Água Clara. O link para inscrição, para facilitar para você, você encontra no nosso portal, o rcn67.com.br. Oh, beleza, hein? Está aí o recado dado da minha querida Kelly Martins, para você que quer uma oportunidade de trabalho. Está aí, vai lá, sua inscrição, tenho certeza que aí muitas oportunidades ainda surgiram. É por isso que é importante você já ter lá o seu nominho, o seu cadastro, o seu currículo cadastrado no site da empresa. Porque se não for agora, uma hora vai. Acredite.